Carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. E com amor eu deixo você entrar. Mulher quer ter o seu espaço. 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 E deixar brilhar a todos pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus, o Filho de Deus Não dá mais pra esconder você dentro de mim Já chegou o tempo de despertar E deixar brilhar a Tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus E deixar brilhar a Tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus, o Filho de Deus E deixar brilhar a Tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus E deixar brilhar a Tua luz pro mundo ver, pro mundo ver A solução está em Jesus, o Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Esse é o nosso espaço feminino abrindo com Jota Kinnin, que está hoje com a gente E adorando ao Senhor com o CD Luz, a música Deixar Brilhar É grande bênção Jota, no espaço feminino abrindo essa semana com a gente Eu quero com você hoje, nesse programa de segunda-feira Nesse programa que a gente abre a semana com reapresentação também Na terça pela manhã Eu quero com você crescer em fé No programa de hoje, quero muito que a gente abra a palavra juntas e medite sobre o amor de Deus por nós Você sabe o quanto você é amado? Você sabe o quanto o amor de Deus pode fazer o que você não pode fazer? O amor de Deus é o nosso foco hoje, na nossa reflexão Vamos nos alimentar desse amor, vamos nos nutrir desse amor Vamos começar esse mês com essa palavra revelada sobre o amor de Deus por você Medita comigo nesse amor, pensa comigo nesse amor Guarda comigo esse amor, busca, permanece nesse amor de Deus E você vai ver, as outras coisas serão acrescentadas Vai ser grande bênção então abrir a palavra do Pai com você E meditar nesse amor, que é o amor que Ele tem pelas nossas vidas Convido o pessoal então para estar acompanhando pelo Youtube Também pelo nosso canal da Boas Novas Nós temos aí o site www E o Youtube que você pode, depois que o programa rodar Na programação, ele vai para esse canal no Youtube Mas você pode, no site, acompanhar a programação toda da Boas Novas E também o Espaço Feminino Agora no horário de 3h30, hora de Brasília www.boasnovas.tv Você assiste o programa ao vivo e a reapresentação às 6h da manhã Pelo site www.boasnovas.tv Quero lembrar também da nossa página no Facebook Grande bênção saber que você está ali podendo compartilhar com a gente Trocar com a gente, mandar seu testemunho, seu pedido de oração Estar acompanhando aí toda a produção do Espaço Feminino É grande bênção Então é só acessar aí o Espaço Feminino e entrar na nossa página no Facebook Olha, você que está fazendo aniversário hoje e está celebrando esse dia maravilhoso Grande bênção para você E nós vamos deixar com você essa preciosidade da palavra do Pai para o seu coração No vídeo, o seu presente 1 João capítulo 4, versículo 18 No amor, não há medo Esse amor aí é o amor de Deus por você É o contrário O perfeito amor, que é o amor de Deus Expulsa o medo Porque o medo supõe castigo E Deus não trabalha com castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor do Pai Por isso é que nós vamos meditar nessa palavra sobre o amor do Pai 1 João capítulo 4, versículo 18 Felicidades Vamos combinar então Daqui a pouquinho depois do intervalo A gente tem um encontro aqui no Espaço Feminino Para nesse tema Abrindo a palavra Nesse tema Crescer em Fé A gente vai abrir a palavra e meditar nos conteúdos dessa palavra do nosso Pai Eu aguardo você daqui a pouquinho depois de um pequeno intervalo Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim